Música Uma das primeiras citações do nori data de cerca do século VII. O nori era um insumo muito apreciado no Japão e naquela época era consumido principalmente em pasta, como um patê marinho. A importância do nori era tanta que na época era considerada uma forma de tributação e pagamento. Já imaginou o seu salário ou troco ser pago em folha de nori? Existem relatos históricos que datam dos anos 713 e 733 de populações locais secando e colhendo nori em províncias costeiras. Isso mostra que a alga já era usada como alimento desde tempos antigos. Só por volta de 987 que o nori foi reconhecido nacionalmente como um alimento comum. Ou seja, ele passou a ser o arroz com feijão japonês. A folha de nori, como a conhecemos atualmente, só foi inventada em 1750, no período Edo. Para isso, foi empregado um método de fabricação de papel japonês, tendo excelente sucesso em diversas aplicações culinárias. A visão de massificar o nori e elaborar as folhas de nori foi devido ao governante da época, que reconheceu o potencial do nori nas receitas locais e começou o seu cultivo em redes na Baía de Tóquio. O cultivo do nori foi muito bem sucedido e centenas de algas produzidas estavam chegando aos mercados. E o nori passou a ser parte do cardápio dos majestosos banquetes dos imperialistas e seus convidados, mas também das receitas mais populares. Antes dessa época, o nori era consumido diferente do que o conhecemos hoje, isto é, em folhas. E só a partir dessa época que o nori começou a ser transformado em folhas secas prensadas. Para a transformação das folhas de nori, são empregados métodos semelhantes à fabricação de papel no Japão, uma atividade de grande prestígio na época. Inicialmente, o cultivo do nori era bastante artesanal. Redes eram fixadas em varas de bambu e colocadas na costa. Depois de um tempo, era possível constatar as plantas de nori crescendo nas redes. Por muito tempo, não se conheciam as sementes que davam origem às algas de nori e as plantas simplesmente apareciam nas redes. Dessa forma, o cultivo era confinado à sorte de crescerem ou não nas redes, com produção imprevisível e, portanto, seu preço variava muito e permanecia extremamente alto. A reprodução da alga do nori era um mistério. Somente em 1949, a pesquisadora britânica Kathleen Drew Baker desvendou o ciclo reprodutivo do nori. Descobriu que o ciclo de reprodução do nori é formado por dois tipos de plantas morfologicamente diferentes. Uma que é diminuta e microscópica e outra que é macroscópica. A planta microscópica produz pequenos esporos que atuam como sementes e que se fixam nas redes, dando origem à planta macroscópica usada comercialmente para a confecção da folha de nori. Por sua vez, a planta macroscópica também produz unidades de reprodução, que são também microscópicas e que dão origem à planta microscópica. Dessa forma, alternando as duas fases, a microscópica e a macroscópica, e a produção das unidades de reprodução, o ciclo de vida reprodutivo do nori estaria completo. Assim, graças a esta pesquisadora, foi possível entender o ciclo de vida do nori e saber como semear as redes de cultivo para poder expandir a produção de nori. Esta descoberta impulsionou de forma significativa o mercado do nori e possibilitou um salto extraordinário para o consumo desta alga. Esse descobrimento foi tão expressivo na cultura japonesa e aos seus costumes, que o governo do Japão ergueu um monumento em homenagem à ficóloga Kathleen Drew Baker, numa província com a maior área de produção de nori no Japão. Além disso, no dia 14 de abril é celebrado comemorativamente o trabalho de todos os profissionais ficólogos. Legal, né? Assim como na agricultura, a algicultura também está rodeada de grandes histórias e descobertas tecnológicas. A ciência é uma ponte importante para gerar mais conhecimento e poder melhorar nossas práticas de produção, de forma mais consciente e mais sustentável. Gostou do conteúdo? Então curta, compartilhe e siga-nos no Planeta Algas.